Boa noite pra você que é amado, amada por Cristo Jesus. Eita, Deus tremendo, que Deus abençoe a tua noite em nome de Jesus. Nesta noite vamos nos unir em oração baseados no Salmo de número 91, clamando pela proteção e pelo descanso em Deus. Vamos entregar todas as nossas preocupações e desafios nas mãos do nosso Senhor e confiar na proteção sobre nossas vidas, amém? Agora feche os seus olhos e vamos orar juntos, amém? Vamos nos colocar diante do Senhor com o espírito de adoração e oração. Feche os seus olhos, acalme o teu coração e entre na presença de Deus junto comigo agora, amém? Pai amado, nos achegamos a ti nesta noite confiantes na tua proteção e no teu cuidado. Assim como diz o Salmo 91, nós declaramos que estamos abrigados no teu esconderijo, Senhor. E à sombra do Onipotente nós descansamos, Pai. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o Deus em quem confiamos. Senhor, nós te pedimos nesta noite para que tu, Senhor, nos guardes de todo mal. Que sob tuas asas encontraremos, Pai, proteção, nós sabemos disso. E que a tua verdade seja o nosso escudo e broquel. Livra-nos de todo perigo que ronda durante a noite, de toda seta que voa durante o dia e de todo mal que tenta se aproximar de nós e das nossas famílias. Senhor, nós declaramos que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará na nossa casa. Que a tua mão poderosa cubra cada um de nós, nossas famílias e nossos lares. Que toda ameaça visível e invisível seja afastada pela tua presença e que possamos, Pai, descansar em segurança sob o teu cuidado. Senhor, pedimos que a tua proteção vá além do físico. Guarda as nossas mentes de toda ansiedade e inquietação que tenta nos roubar o sono e tirar a nossa paz. Que a gente possa repousar tranquilos, sabendo que tu envias, Pai, os teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, Pai. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Senhor, assim como prometeste, Pai, o Salmo 91, livra-nos de qualquer armadilha e de toda pestilência, Pai. Em nome de Jesus, que toda enfermidade, preocupação, medo seja lançado fora e que todo poder de cura e proteção cubra as nossas vidas completamente, Senhor. Nesta noite, entregamos cada preocupação, cada desafio, cada luta, Pai. Todo esse cansaço, Senhor, em tuas mãos. Nós descansamos no fato de que tu és o Deus que cuida de nós e o Deus, Pai, que nunca dorme e nunca falha. Tu és fiel e nós te louvamos por tua proteção constante. Que a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que esta noite seja uma noite de descanso profundo e restaurador. Que a gente possa acordar renovados e cheios, Pai, de força para um dia novo. Sabendo que o Senhor esteve conosco durante toda a noite. Deus, Pai, tu és o nosso Senhor protetor. Nós te agradecemos pela tua proteção, por tua fidelidade e cuidado inabalável. Nós confiamos em ti e descansamos nas promessas do Salmo 91. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. E se você recebe essa oração, já deixa o teu amém aqui nesse vídeo. Amém. E se você quiser receber devocionais diários, acesse o link aqui na descrição do vídeo para ficar ainda mais próximo de Deus. E eu espero de coração que o Senhor cubra a tua vida com paz e segurança nessa noite e que você possa descansar plenamente na presença de Deus. Se esta oração foi uma bênção para você, já deixa o teu like de gratidão nesse vídeo. Compartilha com quem precisa de uma oração nesse momento. E se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, para mais momentos de oração como esse. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde. Uma boa noite. Tchau, tchau.